E aí galera, aqui quem fala é o L1 e no vídeo de hoje eu irei compartilhar com vocês uma dica para fazer a substituição dos amortecedores da tampa do porta-malas. Certo? É algo bem simples, porém muita gente não sabe como se faz essa alteração, essa substituição e muitas das vezes acha que é algo complexo. Galera, aproveitei e comprei um par aqui para fazer a substituição do meu, se vocês observarem está nos últimos dias de vida já, ele não sobe mais automático e dependendo da altura ele não segura, principalmente que ele levanta o tampão, ele não tem mais forças para isso. Então, aproveitando galera, se você tiver tampão, primeiro tire essa cordinha aqui para não fazer mais peso sobre o amortecedor e você conseguir ter um manuseio melhor. Pronto. Agora aqui, só para vocês verem mais uma vez, ele não sobe mais. Dá para aguentar mais um tempinho, mas isso daqui me enche a paciência. Basta uma pequena chave ou algo semelhante aí fininho para vocês virem até aqui ó, nessas capinhas, deixa eu dar um close, vocês coloquem aqui, puxem essa travinha. É que eu estou com uma mão, só fica difícil galera, mas espera aí, segura aí para mim, deixa eu fazer com a direita que eu tenho mais força. Pronto, saiu ó, essa travinha, aqui embaixo é a mesma coisa, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Pera aí que acaba lançando. Pronto, a outra saiu, deu uma voada aqui, mas depois eu pego galera. Outra dica, vocês podem pegar algum cabo para segurar aqui a tampa ou pedir para alguém segurar. Estou aqui com o meu pai, dá um soquinho nessa aqui de baixo por aqui ó, de assim que eu seguro aqui. Aí galera, pronto, já saiu, aí em cima você puxa. Mesma coisa, aí já segura aí o porta-malas agora. Vou pegar aqui a nova peça pessoal. Ó, deixa eu pegar aqui a chavinha para abrir. Uma outra dica, quando vocês forem adquirir isso daqui, basicamente tem duas opções. O com limpador, que é o meu caso, é o sem limpador. Mas confesso para vocês que não dá muita diferença entre ambos galera. Pelo que eu pude perceber, o com limpador é um quilinho mais pesado. Então, dependendo do preço que vocês encontrarem aí, nem compensa investir muito mais, viu? E outra, não é tão fácil de encontrar com essa diferença aí. Muitas das vezes as auto-peças nem sabem, dependendo do lugar. E outra coisa, caso vocês morem em um lugar que não tem auto-peças ou tenham dificuldade em encontrar o amortecedor, façam o seguinte galera, vou deixar o link na descrição aí do Amazon, com algumas opções para vocês adquirirem aí, que eu acho que ajudará bastante. Beleza? Ó, agora aqui ó, é super simples. Você conecta aqui ó, essa é a parte de cima, dá um soquinho aí para mim. Vai até encaixar? Deixa eu dar uns lá, encaixou. E aqui a parte de baixo é a mesma coisa. Aí você pode girar aqui um pouquinho, caso vocês não tenham notado aqui, não estejam com a ponta certa. Pronto galera, substituição realizada. É muito, muito simples mesmo. Vou aproveitar e fazer agora aqui do lado esquerdo, agora até segurar mais ó. Ó, começando por aqui. Tomar cuidado só para não machucar a borracha e a lata. Já voou. Agora do lado esquerdo. Ou, a parte superior. Tem que tomar cuidado só com o olho. Ah, esse daqui já saiu, nem precisou tirar, já estava tão frágil. Ah, o de baixo já saiu também galera. Estava bem surradinho mesmo. Agora deixa eu abrir a outra parte. Olhem só, só para vocês observarem. Só com um amortecedor já está segurando bastante, hein. Só para vocês verem a diferença. É muito simples galera. Muitas das vezes a galerinha aí não sabe, nunca fez isso e acaba pagando para outra pessoa fazer essa instalação. Então, isso daqui ajudará a economizar bastante. Fora que dá outro aspecto aí para o carro, né. Para o porta-malas. Principalmente para quem usa bastante. É aquilo. Quem usa bastante o porta-malas, via de regra galera. O amortecedor vai ficando mais cansadinho. Não tem muito por onde fugir. Inclusive, muitos dos carros aí, até mais novos, tem o mesmo procedimento. Algo relativamente simples de ser feito. Vou começar aqui por baixo. Trocar a mão porque para a esquerda aqui sou meio tórtio. Ó, aqui ó, deixa eu focar para vocês verem. Empurrei. Encaixou. Levanta aqui. Encaixou, ó. Quando vocês ouvirem o cliquezinho, é sinal que já está bem encaixadinho. Pronto, agora deixa eu ver como que está abrindo e fechando. Nossa, agora ficou até mais pesadinho para fechar, hein. É aquilo aí, depois ele vai amolecendo. Agora deixa eu ver. Ó. Tem que dar até uma seguradinha aí. Até ele ficar um pouco mais branquinho. Pera aí, ó. Segurei aqui agora. Ó, que barulhinho agora. Chique no último. Agora é a mesma coisa aqui, ó. Colocar o lacinho aqui do tampão. Pronto. Vamos ver se ele tem força para subir. Para descer está durinho até. Ó. Ó. Agora levantou até o tampão aqui, ó. Isso que caiu um lado, hein, galera. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Drops. É algo bem rápido para compartilhar com vocês. Para quem tiver alguma dúvida, basta deixar abaixo no campo dos comentários. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá. ArrobaLipex no lugar do i. É o número 1. E para quem quiser adquirir aí e não tenha em uma Autopeças próxima à casa de vocês, eu vou deixar o link na descrição. Belezinha? Até mais, galera. Fui! Fui!